Eu hoje o nosso convidado, o Major-General Rodolfo Begonha, especialista em questões militares, a quem agradeço a presença. Boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo à Fala Portugal. Este mês de guerra que assinalamos hoje, acha que já é considerado um falhanço para a Rússia? Pelo menos das informações que temos, estavam a contar que fosse uma ação rápida e não conseguiu ser a ação rápida, não se sabe quando é que vai acabar nem como vai acabar. Portanto, nesse aspecto, é mau para quem planeou, é bom para quem pensa que se deve chegar à paz o mais depressa possível, que esta guerra não tem. Nesta altura da vida da sociedade internacional é inacreditável uma guerra deste tipo. Há pouco ouvíamos José Borrell dizer que acreditava que em duas semanas existiria um vencedor desta guerra. Acredita nesse desfecho em tão pouco tempo? Claro que é evidente que o dos perigos é que nós não sabemos qual é a estratégia a seguir e se a violência vai aumentar ou não. Ainda há possibilidade de aumentar a violência, mas cada vez que aumenta a violência é inacreditável para quem está a assistir a uma situação destas. Isto é, um indivíduo que entendeu que devia invadir outro país, sem autorização de ninguém, nem das Nações Unidas, nada, e entendeu que deve fazer essa ofensa grave. Estão a morrer pessoas todos os dias. E não há preocupações, parece que não houver grandes preocupações sobre isso. Qual é que acha que é neste momento a estratégia do exército russo, tendo em conta que estamos a ver aqui algumas situações de carência alimentar e de combustível por parte das tropas russas, a resistência ucraniana continua forte, qual é que acha que é agora a estratégia de Putin? Eu acho que ele tem um objetivo, ele disse que só acabava a guerra quando os interesses da União Soviética fossem, da Rússia, fossem resolvidos. Não disse bem quais eram, mas sabe-se quais são alguns desses. Portanto, isto está em curso. Ou entende que a faixa sul e leste são o que lhe interessa mais, principalmente a sul porque quer passar de um sítio para o outro, por terra. Portanto, a parte sul neste momento é a mais importante. Joveu passou a ser mais importante que a capital, porque ele sabe que se entrar na capital com muita gente tem muitos mortos. Sabe isso perfeitamente. E portanto, se fica... Agora, a seguir é, quer o país todo ou só quer uma parte do país? Esse é o outro problema que não está esclarecido, uma vez que ele acha que aquilo não era um país, que portanto era dele, que devia ser da Rússia. Diz ele, decidiu ele, a certa altura, depois de saber que não é, porque o país está inscrito, digamos, na lista dos países da ONU, resolveu decidir isso. Por isso é que é muito difícil para as pessoas que não estão metidas nisto terem a noção do que é que se está a passar. É muito difícil de compreender esta situação. Em que medida é que o tempo, o estado do tempo e a aproximação da primavera podem também prejudicar a ação militar? Se realmente com as chuvas o terreno não for bom para que os carros de combate passem nessa altura, porque há muitos terrenos em que os carros entram e já não saem de lá com facilidade. Tem que ser só tirados de carro a carro. Se for assim, é evidente que eles sabem, têm que retirar. Por isso é que às vezes eu não sei se estão a retirar. Por causa disso, há outro argumento qualquer, que há argumentos que estão a ser lançados. Um deles é a posição moral das tropas, não quer fazer a guerra, que eu compreendo. Porque ele disse que eram todos irmãos, são todos russos, então não há razão para estar a matar os irmãos. Acha que há muitos soldados que estão contra esta investida? Só que, como não há na liberdade de expressão, e como essa liberdade de expressão está a um limite mínimo, pois se uma mãe não pode dizer que o filho foi morto, não é? Porque há guerra, não pode dizer que há guerra. Chegamos a este tempo. É evidente que há muita gente com certeza que não fala porque não pode. E outros, porque há uma grande parte com certeza que não está de acordo. Agora, ainda há muita gente, o eu, dentro da Rússia, que tem uma informação de tal maneira limitada que pensa que não há guerra ainda. Há aqui alguns pontos estratégicos, nomeadamente Mariupol, uma cidade que está há várias semanas, há um mês quase cercada, aqui com grandes dificuldades também, pessoas à fome. Acha que este é um ponto, de facto, estratégico para os russos? Qual é que é a importância? E há aqui algumas acusações também de alguns líderes que falam desta estratégia de deixar as pessoas morrer à fome. É também um dos focos do Vladimir Putin? Nós, europeus, temos uma formação católica, porque os católicos, nesse aspecto, as religiões são importantes. Uma religião que diz que se deve matar as pessoas não é bem uma religião, é outra coisa qualquer. Portanto, tem uma grande consideração pelas pessoas. E a Europa avançou e levou muitos anos a avançar. Tem de estar a avançar, embora este terreno seja agora na Europa, mas é uma Europa que ainda não está bem definida quais são os limites. Portanto, nós não aceitamos uma posição dessa. Ninguém no mundo hoje aceita que estejam a matar pessoas, independentemente de civis, que não são militares, mulheres, crianças, com uma grande distância. Parece que isso não preocupa as pessoas. Parece. Pronto. E há razões para pensar que é assim. Para nós é gravíssimo. Nós não aceitamos uma... Parece que vai haver aqui material para crimes de guerra e para haver uma... Com certeza que são crimes de guerra. Lançar bombas para cima das casas das pessoas não estava à espera. Ninguém na Europa estava à espera de uma situação dessas. É uma coisa inacreditável. Sobre hospitais, sobre escolas, sobre residências, não é? E sobre edifícios mesmo religiosos. Quando a guerra começou ninguém esperava. Porque até na guerra há regras, não é? Com certeza. Muito bem. Major General, muito obrigada. Eu é que tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui na Fala Portugal. Boa noite. Obrigado.